Muito obrigado Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o enquadramento que nós fazemos desta iniciativa legislativa do PCP não é apenas o enquadramento relacionado com direitos laborais dos trabalhadores que nós reconhecemos do ponto de vista do litígio que existe neste momento ou que existiu, segundo a informação da Sra. Deputada Rita Rato, nos tribunais portugueses. Queremos recordar que este decreto-lei é um decreto-lei que consaga um regime especial para os motoristas de transporte rodoviários de passageiros e de mercadorias e influenciado por diretivas e regulamentos comunitários que desde 1985 procuraram resolver três problemas fundamentais. Em primeiro lugar as questões do dumping social. Os salários e as condições de trabalho dos trabalhadores, designadamente do ponto de vista de tempos de trabalho, eram utilizados para dumping social em transportes transfronteiriços. Em segundo lugar, todos nós recordamos os acidentes rodoviários que sucederam devido ao desrespeito dos tempos mínimos de trabalho, das pausas e dos repousos a que os trabalhadores tinham direito. E em terceiro lugar as questões de segurança rodoviária. E portanto nós compreendendo as preocupações do PCP, mas também tendo em consideração estes três objetivos que também nos preocupam, não podemos partilhar a redação proposta pelo PCP que pura e simplesmente visa excluir da aplicação do regime especial deste decreto-lei o transporte de passageiros em veículos com mais de nove passageiros e sujeitos a tacógrafo. Porque de facto não a cautela nem o interesse dos trabalhadores que ficariam de novo sujeitos aos regimes que a regulamentação comunitária e a regulamentação nacional visou a cautelar criavam também condições para que a segurança rodoviária não fosse devidamente assegurada e criavam de novo condições para que o dumping social voltasse a estar presente no setor dos transportes. Por outro lado, gostávamos de chamar também a atenção do seguinte é que a própria legislação comunitária prevê que os parceiros sociais possam através de negociações em sede de contratação coletiva a cautelar situações mais favoráveis para os trabalhadores e esta é efetivamente uma matéria que está devidamente prevista no contrato coletivo de trabalho do setor onde de facto quer os trabalhadores quer os representantes das entidades empregadoras consagraram soluções em função daquilo que entenderam que foi a mediação dos interesses mais adequada por um lado àquilo que são as preocupações dos trabalhadores mas por outro lado também àquilo que são as condições de laboração e as condições de funcionamento das empresas do setor dos transportes. E portanto, em função desta tripla preocupação entendemos que a solução do PCP não é a solução adequada para resolver conflitos judiciais e entendemos por isso que devem os parceiros sociais em sede de contratação coletiva encontrar as melhores soluções para os interesses que estão aqui em jogo. Muito obrigado. Muito obrigado.